Uma mulher recebeu ligação durante trabalho e procurou a polícia civil. Ela foi ameaçada por seriam e foi extorquida por uma desconhecida. Vamos chamar a matéria? Rá, manieta! Vai lá, Matheus. Uma mulher de 28 anos procurou a polícia civil para registrar um boletim de ocorrência após ser ameaçada por uma mulher que diz ser irmã de um paciente que procurou uma unidade básica de saúde. A mulher de 28 anos veio até a polícia civil para informar que tem recebido constantemente ameaças de uma mulher que se diz irmã de uma vítima que procurou a unidade de saúde e teria sido mal atendido. A mulher informou no telefone que iria processar a vítima, que iria denunciá-la para o Conselho Federal de Enfermagem e ainda iria fazer coisas piores. A mulher temendo pela vida procurou a polícia civil e registrou o boletim de ocorrência informando desconhecer quem seria a autora e qual seria o motivo. Ela relatou que todos os pacientes que por lá passaram ela atendeu de forma íntegra e respeitosa e que não houve nenhum caso atípico para que pudesse originar essas ameaças. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é responsável pela região onde foi registrado o boletim de ocorrência.